A Câmara dos Deputados vinculou 50% do fundo social, do principal do fundo social. E o governo da presidenta Dilma acha que esse fundo social deve ser uma poupança de longo prazo para o Brasil. Porque todos os países produtores de petróleo, quando pegaram todos os recursos do petróleo e jogaram diretamente na economia, viveram a chamada doença holandesa. Ou seja, a moeda do país fica muito valorizada e isso prejudica a indústria, a agricultura, todos os outros setores da economia. E o governo não quer despender esse recurso agora. A segunda razão, além da econômica, é que nós temos que ter um compromisso com a futura geração, que não vai ter o pré-sal, que não vai ter o petróleo. Se nós construímos uma poupança de longo prazo, os nossos netos e o futuro do Brasil estarão protegidos com esses recursos. Qual é a alternativa que o governo trouxe? Pegar 50% dos royalties do pré-sal, que não estavam na proposta originária do governo, esses recursos, aquilo que é da União, que é do governo federal, que iria para o fundo social e vincular a educação. Com isso, a gente aumenta imediatamente os recursos dos royalties e preserva o conceito do fundo social como um fundo que nós devemos aplicar apenas os rendimentos das aplicações. Houve uma compreensão convergente em relação a essa matéria. Os senadores estavam presentes, alguns líderes. Eu acredito que o argumento é bastante sólido. Nós estamos convencidos de que será possível, com o debate, com as propostas que nós viemos aqui construir, juntamente com os senadores, que será possível fazer as alterações e aí na negociação, na conversa com os líderes e com a Câmara dos Deputados, nós termos a aprovação de algo que garanta recursos para a educação advindos dos royalties, como a presidenta propôs, dos 100%, que nós não tenhamos risco de judicialização. Ainda hoje, a proposta é votar ainda hoje a questão dos royalties. Pelo menos foi isso que ficou debatido na reunião.